Eu quero dizer pra você que Deus faz Diga comigo, Deus faz A igreja crescer Deus faz O homem prevalecer Pois sem Deus O homem é nada É poeira na estrada Aleluia Glória a Deus Aleluia Essa canção É a atitude do CD Adeus faz Porque o homem pensa que pode fazer tudo Mas sem Deus Nós não podemos fazer nada Você não pode, Jovem, fazer nada Sem Deus Amém? Amém? Obrigado por vocês esterem vindo Oh, oh, oh Oh, oh, oh O homem pode fazer palácios Pode até construir castelos Mas não faz as montanhas Como ele fez Como ele fez O homem pode criar projetos Pode atravessar o deserto Mas não faz as areias Como ele fez Deus tudo Deus tem Deus tem Todo poder Todo poder Derruba Os grandes E o menor Ele faz Crescer Deus faz A igreja crescer Deus faz O homem fortalecer Pois sem Deus O homem é nada É poeira na estrada Deus faz a igreja crescer Quero ouvir vocês cantando, pai Deus faz Deus faz O homem fortalecer Pois sem Deus O homem é nada É poeira na estrada É poeira na estrada Sabe por quê? O homem pode criar projetos Pode atravessar o deserto Mas não faz as areias Como ele fez Como ele fez Como ele fez Deus tudo bem Tudo bem Tudo bem Deus tem Todo poder Todo poder Derruba Os grandes E o menor Ele faz Descer Deus faz Cante A igreja Deus faz O homem Aparecer Deus faz O homem Fortalecer Pois sem Deus O homem é nada É poeira na estrada Deus fez você nessa noite Que Deus fez as montanhas Deus fez as montanhas E os mares E o sol E a lua E as estrelas Deus fez você, jovem Deus fez vocês Amém Então aplaude ao Criador Ao Criador dos céus e da terra Senhor Deus faz Deus faz A igreja Crescer Deus faz O homem Fortalecer Pois sem Deus O homem é nada É poeira na estrada Deus faz A igreja Crescer Deus faz O homem Fortalecer O homem O homem É poeira na estrada Só vocês Deus faz Deus faz O homem Fortalecer Pois sem Deus O homem É poeira na estrada Deus faz Deus faz Deus faz O homem Fortalecer Pois sem Deus O homem é nada É poeira na estrada Mais uma vez Deus faz Deus faz Deus faz Deus faz O homem Fortalecer O homem é nada É poeira na estrada Amém Aleluia 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 Legenda Adriana Zanotto